O que é isso? 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 É isso? S'entendendo a voz. O que é isso? Do que é isso? É o realmente? E a falta de autochalho? O que é isso? O que é isso? Apois que é isso? Porque não tem mais alguma coisa? Que isso? O que é isso? O que é isso? O tempo de atender é sempre muito longo. Bom, eu vi a boa livração. Então eu vou com a livração Born to Play. Vamos começar a ver o good luck. Eu não tenho mais não aprendi. Eu me concentro. Eu risco de não falar. Green, green, green. Right side. Still there. Stay on the left. Still there. Hold your line. Clear on the right. Right side. Keep to the left. Clear. Bom, agora eu não tenho mais espaço. Eu sou 5ª, eu acho. People. No céu. No céu. Não pegue. Não pegue. Não morrer. Não me Gang... Eu. Não. 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 Vamos lá. 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 mas ele tira, ele tira e na 5 minutos, ele me prende e no Ah, eu me sinto mal à la mão. 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 Eu me sinto mal. Eu me sinto mal à la mão. Eu me sinto mal à la mão. Eu me sinto mal à la mão. Oh my God. Eu me sinto mal à la mão. 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 Ele não é muito forte, não é como a primeira corrida, mas ele é lá, ele é presente e eu penso que isso deve existir todo o tempo. Depois do que eu entendo, ele é lá, ele é léger, mas a sempre medo de perder esses pontos. É um pouco o bom de dizer assim que é isso, são esses pontos que permitem fazer uma corrida e em mesmo tempo. É um stress e o jogo é menos jogo. Eu acho que não estamos em um jogo. É um pouco como se você joguera ao bolo e diz que no week-end, ele teria um concurs de bolo, ele seria um pouco stressado, ele iria ganhar. Eu acho que é isso. Olha, eu vou te dizer ao vivo, eu vou te dizer à bientôt para as próximas cursos e-racing ou outros jogos. E, por favor, e abonem-se e me deixe um comentário, que seria legal. E, pelo menos um poucos, seria bem venido. Ainda bem, se você não gostou, se você não gostou, mas se você gostou, me disser por favor em comentários, para que eu posso me corrigir. Para o tempo possível. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri